Precisa imaginar, porque o registro escrito, ele não é fechado em si, então a escrita na Idade Média é uma escrita flexível E ela chama você, leitor, ou você, ouvinte, fazedor, tocador, a acionar a sua imaginação para aquilo O ânimo tem esse sonho de ser uma residência artística constantemente entre nós, sete ou seis E o mar anterior teve dois momentos, quando a gente começou a construir Em 1999, o Fia e eu conhecemos essas cantigas de Dom Diniz São sete cantigas que foram encontradas em 1990, 1991, na Torre do Tombo, em Portugal Por um filólogo medievalista norte-americano, de cantigas escritas por Dom Diniz Dom Diniz é um rei trovador, Portugal teve muita prosperidade no reinado de Dom Diniz Ao mesmo tempo, Dom Diniz é que imaginou esse além-mar de Portugal E o Dom Diniz, ele é o culpado, no bom e no mal sentido também, desse movimento das ecopéias marítimas E, na realidade, pela ocupação da América Latina, a vinda do povo africano escravizado pelos portugueses Então, essas vozes, o sentimento de saudade da cantiga de Dom Diniz A gente não se sentiu satisfeito, dramaturgicamente falando E, para ser somente esse sentimento de saudade do reino, a corte Então, a gente usou esses manuscritos, esses buracos, como um sentimento de saudade da diáspora E, ao mesmo tempo, a gente estava com esse material do Camargo Guarnieri Que foi editado em 1947, pelo Departamento de Cultura A Rique, olhando para o manuscrito, ele é cheio de furos e buracos E, conversando também com o Lido Hino Pitombeira Trabalhou muito e trabalha com música histórica, música antiga também É flautista e participa do nosso quimpeto aqui Ele falou, olha Valério, isso aqui eu vejo como vozes que precisam vir nesses buracos desse manuscrito Essas vozes que foram caladas por tanto tempo As canções foram designadas para alguns compositores E, com ela, lá eu escolhi a 2 e 7, nessas cantigas portuguesas E três fragmentos, três canções da tradição afro-brasileira coletadas por Guarnieri Então, a ideia era fazer uma mistura disso Então, eu convivi um bom tempo com esse material Tocando e vendo com fio a questão da métrica Porque Guarnieri escreveu uma métrica europeia, bem tradicional Mas, na verdade, a escrita africana é um pouco diferente A gente trabalha com três e dois Esses três e dois que montam todos os ritmos Fiquei muito feliz, assim, nesse trabalho Da importância a gente mesclar essa questão da música erudita com a música popular A música do terreiro E mostrar o quão essa música também é erudita O quão o candomblé também é complexo O candomblé, a gente não entende só, ah, eu vou tocar aqui só esse atabaque Não, é todo um contexto que está junto O contexto da cantiga, o contexto da dança Tudo está muito integrado Então, é uma cultura, não é só um ritmo Quando entra essa história também, que são os atabaques Que os ogãs, que são os tocadores Quando estão tocando, eles estão dialogando diretamente com o orixá Diretamente com os filhos de santos que estão dançando A musicalidade do candomblé, ela é muito relacional Eu faço sempre algo de acordo com o contexto Principalmente aqui também, nas músicas do ânima O rum também está dialogando não só com o rum pi Não só com a cantiga Mas com todos os outros instrumentos Então, a função dele é falar O rum, um dos significados é fala Então, é o tambor que fala Já tinha um certo diálogo Com uma perspectiva rítmica chamada aditiva Que a gente usa muito na música medieval Que é os pares e os ímpares em sequência Então, às vezes tem batidas em 5, em 7 Ou 5 mais 7 A música africana que pratica isso normalmente Quer dizer, você não tem uma métrica dominante Você tem um timeline Aqui no candomblé é o gã, que é o ferro, o rogo Que é tocado no ferro E isso é como se fosse um trilho que orienta os outros instrumentistas Olha, na música medieval a gente tem também essa perspectiva De ir somando as unidades menores para se obter as maiores unidades de tempo Então, existe, na verdade, um confronto, um diálogo Entre essas duas perspectivas Uma mais africana, que é aditiva, e medieval europeia E outra que é mais ocidental Que seria a perspectiva divisiva Você tem um tempo que você divide 2 por 8 Em cima disso você põe Essa base chama-se vassi Só que esse vassi vai variar a velocidade da base do rumbi, do lé e do gã, do ferro E as frases do rum Então, você vai ver a mesma base Alternando a velocidade E alternando a batida aqui, né? Mas é um ritmo que a gente usou em diversas cantigas De diversas formas também E cantos de candomblé ensinam muito para nós, músicos Como fazer esse repertório antigo Porque é uma tradição que se mantém assim dessa pré-modernidade Ainda viva Então você pode transpor essa forma de fazer De encarar o ritmo Para essa música pré-moderna também Então, de alguma forma, está acrescentando uma coisa de historicidade na nossa narrativa A gente precisa de muita força para brigar esse ano Muita força para brigar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto